Evolui por meio de experiências que vêm de lugares prováveis e de onde a gente nem imagina. O tempo todo, cada dia é um aprendizado e cada contato uma oportunidade de ensinar, aprender e se relacionar. São essas experiências que o Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam para o Mato Grosso do Sul. O maior ciclo de eventos corporativos já realizado no estado. Serão quatro edições do CBN em ação em Campo Grande, um encontro em Dourados e três edições do RCN em ação em Três Lagoas. O agronegócio não poderia ficar de fora. O setor que impulsiona o Brasil será debatido em duas edições através do RCN Agro. E pelo primeiro ano, o Grupo RCN te convida para discutir os rumos da nossa economia. Ouvindo as maiores autoridades no assunto através do primeiro Fórum RCN de Economia. Informação de qualidade, discussões de alto nível, palestras e especialistas de expressão nacional em 11 grandes encontros. Na maior sequência de eventos corporativos já visto em nosso estado. Grupo RCN em ação pelo avanço econômico do MS. Juntos, a gente faz a diferença. Conhecimento a mais? Nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Estoque materiais de construção Do básico ao acabamento A melhor compra pra você A CITL Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas R.C.N. Notícias Saúde Polícia Economia Política Educação Prestação de serviço R.C.N. Notícias Olá, bom dia Seja bem-vindo Seja bem-vinda A R.C.N. Notícias Hoje é terça-feira Dia 21 de junho O R.C.N. Notícias está no ar E vai trazer agora Os seguintes destaques Curso de Enfermagem da UFMS Realiza encontro Para discutir diversidades A Sanessu leva atendimento móvel No bairro Orestinho Apesar de instalado Semáforo no cruzamento da avenida Ranufo Marques Leal com a Rosário Congro Ainda não está funcionando Casa do Trabalhador oferece 79 vagas de emprego Nesta terça-feira Corpo de Bombeiros realiza Semana de Prevenção a Combate Incêndios Vamos agora com os destaques Da nossa equipe Eu começo agora com o destaque Do Rodrigo Lucas Bom dia, Rodrigo Olá, Ana Bom dia a você Bom dia a todos que acompanham O R.C.N. Notícias Daqui a pouquinho Eu vou trazer um projeto Muito legal E você de casa vai conhecer Projeto de costura Aqui do estabelecimento Feminino Penal de Três Lagos É já já Combinado, Rodrigo Vamos agora com o destaque Da Tati Simon Bom dia, Tati Olá, Ana Bom dia pra você Bom dia a todos E junho Além do aniversário da cidade Tem também o início Da estação mais fria do ano Começa oficialmente hoje Terça-feira, dia 21 de junho O inverno Eu quero saber Você gosta do friozinho? Já já a reportagem completa Sobre como vai ser Essa estação do ano Aqui na nossa cidade E na nossa região Combinado, Tati Vamos agora com o destaque Do Henrique Neto Henrique, seu destaque pra hoje Bom dia Bom dia, Ana Bom dia a você E o nosso destaque hoje É por conta de animal Cuidado Animal solto Ataca a mulher E ainda Um fato interessante O WhatsApp já provocou aí Os golpes pelo WhatsApp Já provocou aí Cerca de 5 mil vítimas No Mato Grosso do Sul Já já Tá certo Já já toda a nossa equipe Trazendo informações Aqui no RCN Notícias Seis e trinta e cinco Agora Seis horas e trinta e cinco minutos E agora nós vamos conferir A previsão do tempo Vamos saber como fica o tempo Pra esta terça-feira Em Três Lagos E em toda a nossa região Nesta terça-feira A previsão é de tempo firme Em Mato Grosso do Sul E variação de nebulosidade Em grande parte do estado A exceção fica com o leste-sudeste Do estado Onde estão previstas Precipitações isoladas Durante o dia Em Três Lagoas A temperatura mínima É de 18 graus E a máxima de 30 graus Em Paranaíba A mínima é de 18 graus E a máxima de 29 graus Em Aparecida do Taboado A mínima é de 17 graus E a máxima de 28 graus Em Inocência A mínima é de 15 graus E a máxima de 25 graus Em Água Clara A mínima é de 18 graus E a máxima de 30 graus 6h36 agora Pois é, gente Começou hoje Há menos de duas horas O inverno, viu? A estação mais fria do ano Que será de bastante estiagem E com bastante temperaturas Aqui em Três Lagoas A Tati Simon preparou uma reportagem Para a gente Falando justamente Sobre esta nova estação do ano Que começou hoje O inverno O solzinho demorou a sair E a terça-feira amanheceu Mais gelada E mais nublada É o clima Anunciando a chegada do inverno A estação marcada Pelas baixas temperaturas Pouca chuva E por noites mais longas Que o verão O inverno Começou oficialmente Às 5h14 Desta terça-feira Pelo horário local E a estação Vai durar 94 dias Segundo o meteorologista Do Centro de Monitoramento Do Tempo e do Clima De Mato Grosso do Sul Vinícius Spelling O prognóstico do inverno Neste ano Destaca A pouca chuva Nos próximos meses E também Durante o inverno São observados Os menores índices Fluviométricos Analisando 45 cidades Do Mato Grosso do Sul Então essa curva Mostra a chuva Anual Acumulada por mês Para 45 municípios Então a gente Destaca que Junho e julho e agosto É observado Os menores índices Fluviométricos E em relação a isso Então a gente Tem ambientes Com baixa unidade Relativa do ar O que são propícios Para o aumento Dos incêndios florestais Que tem um grande impacto Na saúde humana Na perda de biodiversidade Entre outros O prognóstico Aponta eventos Severos De estiagem Com chuva Abaixo da média Com períodos De mais de 30 dias Sem precipitações De chuvas Em Mato Grosso do Sul Além disso A ocorrência De frentes frias Deve ocorrer Durante os primeiros 30 dias de inverno A partir de agosto É que o frio Deve ficar menos frequente E a probabilidade É de temperaturas Um pouco acima Do normal Até o mês de novembro Como já é característico Da estação O inverno Em Três Lagoas Promete vir Com oscilação De temperaturas Com dias de calor E outros dias De frio Assim como aconteceu No outono São esperadas Passagens De frente fria Que devem derrubar Os termômetros Especialmente No mês de julho Mas pra quem ama O friozinho Da estação Pode já se animar Viu? A primeira onda De frente fria Do inverno Já deve chegar No próximo fim De semana Aqui em Três Lagoas O inverno Começa nesta terça-feira Você é fã Do inverno Você gosta Dos dias mais frios Ou prefere O calorão de Três Lagoas? Tipo Então aqui em Três Lagoas Como faz muito calor Às vezes é muito bom O friozinho que vem Eu gosto Pra dar uma mudada Ah sim Com certeza Quem sofre é as crianças Mas eu gosto As crianças sofrem Pra pular cedo da cama Pra ir pra escola Mas tá chegando as férias É O bom é isso Que não vai sofrer tanto Mas eu gosto Eu gosto de ficar De vara coberta O ruim é fazer Serviço de casa Deus me livre Muito frio A água Mas eu gosto Do frio eu gosto Eu gosto do frio Eu não trabalho ainda Sou aposentado Mas eu trabalho ainda E gosto de levantar Cedo o friozinho Assim Aquele calorão É ruim ter Pra gente alimentar O senhor fica mais disposto No frio? Muito mais Eu fico Eu fico A idade Cai daí Daí eu fico Com trinta e poucos anos O termômetro cai E a idade também? Também Preferir o frio Não é uma unanimidade Entre os Três Lagoenses O seu Adelino Por exemplo Prefere os dias quentes E ensolarados Prefiro o calorão Por quê? O calor Você chega em casa Toma um banho Deita Acorda e tá com calor Vai lá e toma outro banho Refresca Durante o dia Refresca E o frio tem que ficar Enrolado Desse jeito Capotado Capotado É pra trabalhar É pra fazer tudo Tem que ficar encapotado Então eu prefiro mais o calor 100% o calor Prefiro o calor Porque o calor Você pode andar à vontade Tem Sei lá Roupas mais leves Roupas mais leves As pessoas da rua também Tem mais prioridade Você fica mais preguiçosa No frio Sim Muito Dá mais trabalho Pra sair da cama Dá Dá trabalho Pra esses moradores A boa notícia A amplitude térmica O fenômeno O fenômeno que é a diferença Entre a temperatura máxima E a mínima Registrada Dentro das 24 horas Do dia É que ela Deve ultrapassar Os 15 graus Nesta estação E bater os 30 graus Ao longo do dia Entre as lagoas E em outras cidades Da região da costa leste Como em Ribas O Rio Pardo E Água Clara Esse fenômeno Ocorre devido Aos bloqueios atmosféricos Fortalecidos Por massas De ar quentes E secas Eta então Gente Começou hoje Oficialmente O inverno brasileiro Tem aqueles Que gostam Outros não gostam Do frio O fato é que está aí Mais uma estação Do ano Seis e quarenta e dois Seis horas e quarenta e dois minutos Vamos de informações Agora do setor policial Vamos ao vivo Agora com o Henrique Neto Henrique Neto Chega agora Trazendo as primeiras Informações Do setor policial Henrique Neto Está estreando Hoje aqui Com a nossa equipe A quem eu cumprimento Viu Henrique Te desejo Boa sorte Seja bem vindo Ao grupo RCN De comunicação Bom dia Para você E você tem informações Inclusive De uma mulher Que foi atacada Por um cachorro É isso mesmo Bom dia Ana Obrigado pela acolhida A você E também A todos os companheiros Grupo RCN Nós estamos Na verdade Voltando ao grupo Trabalhamos lá Na década De noventa De oitenta Perdão Quando então Tínhamos aqui O início De uma emissora De rádio E estávamos dando Os primeiros passos Para a televisão Hoje graças a Deus Estamos de volta Ao grupo RCN E pungente sempre Estamos aqui Para somar Com os companheiros E claro Aprender um pouco mais Pois é Ana Cuidado com o animal Quando as pessoas Saem às ruas É preciso que tenha Cautela com os animais Colocar a coleira Em alguns casos Proteção Mas uma pessoa Simplesmente Saiu sem colocar Aquela focinheira No animal E o animal Acabou atacando Uma pessoa Esse fato Aconteceu Ali no bairro IP Na rua Antônio Ribeiro da Mota Aqui em Três Lagoas Conforme o registro Policial De uma mulher De 31 anos Ela teria ido Até a casa De uma amiga Levar o seu filho Quando então Retornou O animal Que estava ali Na esquina Acabou atacando A mulher A mulher teria Deixado o filho E ainda bem Que ela teria Deixado o filho Lá né Porque já pensou Se esse animal Ataca a criança Pois é Esse animal Então atacou A mulher E ela acabou Fazendo o registro Na delegacia De polícia E agora O dono do animal Que ainda não foi Identificado Mas a polícia Está buscando Identificar Quem é o proprietário Desse animal Vai responsabilizá-lo Né A mulher foi medicada Está tudo bem Porém Vai ter que passar Aquela etapa Né Ana Toma daquelas Injeções Aquele tratamento Que é necessário Para que ela Possa se livrar De algum problema Futuro né Já que não se tem Notícia de vacinação Nem Da procedência Deste animal Então muito cuidado Quando se sai As ruas Com o animal Principalmente Para com Terceiros né Já que o animal Tem a característica De violento É preciso Que tome Cuidados Necessários Para não tomar Prejuízo Ok Ana Daqui a pouco A gente vai voltar Aqui Para contar Um caso Interessante O Mato Grosso do Sul Neste ano Já registrou Mais de 5 mil Estelionatos Mas por incrível Que pareça O maior número É por conta Daí do nosso Aplicativo WhatsApp Que tanto benefício Tem Mas que infelizmente Está sendo utilizado Por criminosos Para a prática De crimes Até já Ana Tá certo Henrique Obrigado pela tua participação Já o Henrique Neto Volta com mais informações Do setor policial Pois é E sobre esta ocorrência A Selma Carneiro Diz o seguinte Bom dia É muito difícil Cães soltos E bravos Nas ruas Realmente Viu Selma Que a gente tem visto De cães bravos Pessoas que andam Com pitbull Enfim Às vezes Até mesmo Sem coleira É complicado Então as pessoas Têm que ter Bastante cautela Ao ter esses animais Olha aí Uma mulher Foi atacada Por um cão Aqui em Três Lagoas Então fica aí O alerta Para os proprietários De animais Agora são 6h46 6h46 Muito bom dia Muito obrigada A todos que estão Na audiência Na sintonia Interagindo com a gente Eu quero agradecer A audiência Da Yara Brandão Ela diz Bom dia Ana Eu gosto de todas As estações Tudo que vem de Deus É bom Verdade né Yara O inverno está aí É uma estação Importante também Tem gente que gosta Do frio Tem gente que não gosta A Vera Lúcia Também na audiência Bom dia Muito obrigada Pela audiência A Ercília Ribeiro Também está aqui comigo Ela desejando Uma ótima terça-feira Para todos A Zé Rafael Silva Também na audiência Zé Rafael Na audiência A Noemi Medeiros Bom dia Lindeza Obrigada Pela sintonia Já já Tem sessão Na Câmara de Vereadores A Doemi Trabalha aí Com a Vereadora Sirlene Um abraço Para todos No gabinete Da Vereadora Sirlene A Francinete Lima Está em Cianorte No Paraná Ela diz Olha Eu também não gosto Do calor Não gosto Do frio Me deixa Ela diz Na verdade Eu também gosto Do calor Não gosto Do frio Me deixa Com muito mais Dor no corpo Por causa Do problema Na coluna Verdade Francinete Agora chega O friozinho Tantos problemas A Cris Oliveira Simões Também na audiência Cris Bom dia Muito obrigada Pela audiência Pela sintonia Uma terça-feira Abençoada Para você também O Cícero Flamenguista Também na audiência Muito obrigada A Lourdes Moreira Bom dia Lourdes Tudo bem Um ótimo dia Para você Aí no Nova 3 Lagoas Já resolveram O problema Do quebra-mola Lourdes Da sinalização Que você estava Reivindicando Me conta Se já foi Solucionado Esse problema Obrigada Viu minha querida Pela audiência A Rosana Batista Também está aqui Comigo Já interagiu Mandou recadinho Para a gente A Francinete Lima Diz que inclusive A netinha dela Está completando Hoje Quatro aninhos Ô Francinete Bom dia Um abraço Para sua netinha Parabéns para ela A Rosana Silva Também na audiência O Mário Ferreira De Medeiros A Viviane Santos Também está aqui Comigo A todos vocês Muito obrigada Pela sintonia E hoje é aniversário Também do vereador Tonhão Tonhão Um abraço Parabéns Felicidades Muita saúde E sucesso Para você 6h48 Vamos de informações Gente Olha só Mais um acidente De trânsito Foi registrado No cruzamento Da avenida Rosário Congro Com a avenida Ranufo Marques Leal Ontem Mais um acidente De trânsito Foi registrado Nesse cruzamento Que já recebeu Um semáforo Mas ainda Não está funcionando Em decorrência Da quantidade De acidentes Registrados No cruzamento Das avenidas Ranufo Marques Leal Com a Rosário Congro Foi que o departamento Municipal de trânsito Instalou um conjunto Semafórico Nesse cruzamento Considerado problemático O semáforo Já está instalado E pronto Para entrar Em operação Entretanto Para começar A funcionar É necessário Que a prefeitura Conclua A pavimentação Asfáltica Da avenida Rosário Congro No trecho Do bairro Quinta da Lagoa Conseguir cruzar Essas avenidas Não é tarefa fácil E requer Muita atenção Os motoristas Que trafegam Pelo local Entendem Que é de extrema Necessidade A instalação Do semáforo Nesse cruzamento O farmacêutico Antônio Honorato Ressalta a importância Dessa sinalização Ah, esse semáforo Vem para agregar muito Aqui é um cruzamento Perigoso E com certeza Vai nos ajudar muito No controle do trânsito Aqui O motociclista Mário Marcio Lima Também destaca Que o semáforo É de extrema necessidade Nesse cruzamento Não, foi uma excelente ideia Na verdade Era para ter colocado Muito tempo, né Aconteceu muitos acidentes Esse trajeto É bem difícil De a gente passar Você tem receio De passar aqui? Sim Tem que tomar muito cuidado O aposentado Antônio Florencio Do Santos Também ressalta A importância Dessa sinalização Nesse cruzamento É necessário Sim Precisa muito Aqui é um lugar Muito perigoso Já aconteceu muitos acidentes Já, já É, tá aí, né gente Então a prefeitura Precisa concluir A pavimentação Nesse trecho Da avenida Rosário Congro No bairro Quinta da Lagoa Para que o departamento Municipal de trânsito Possa fazer a ligação Dos semáforos, né Os semáforos Já estão instalados Prontinhos Para entrar no funcionamento Mas enquanto a prefeitura Não concluir A pavimentação Desse trecho Ali da Rosário Congro Não pode ser feita A ligação Já foi feito Um pedaço Ali do asfalto Está faltando Do outro lado Da via Está faltando Mais uma capa asfáltica Ali E a sinalização Para que o departamento Então Possa fazer a ligação Desse semáforo Precisa agilizar Logo aí O departamento De obras Concluir logo Esse trecho De pavimentação Da avenida Rosário Congro Para que Esse semáforo Possa ser ligado Ontem Mais um acidente De trânsito Muitos acidentes Já aconteceram Nesse cruzamento Inclusive Com mortes 6h51 6h51 Agora Vamos de informações Agora De vagas De emprego Oportunidades Atenção Você que está À procura De emprego O Rodrigo Lucas Chega agora Trazendo as vagas Disponíveis Presta terça-feira Na casa Do trabalhador Rodrigo Lucas Bom dia Para você Quantas vagas Disponíveis Para hoje Olá Ana Bom dia a você Bom dia a todos Que acompanham RCN Notícias Trazendo informações E boas notícias Para Três Lagos E toda a nossa região Bom Não quanto A semana anterior Onde as vagas Eram acima de 100 Nós temos agora 46 oportunidades De emprego Para você que está Acompanhando a gente Nessa manhã Bom as vagas variam Nós temos aí Carpinteiro de obras São três oportunidades Costureiro em geral Três oportunidades Jardineiro de árvores Para ornamentação urbana São duas Lavador de veículos Uma Motorista Carreteiro Essa aí é a que se destaca São 15 oportunidades Soldador três Técnico em segurança Do trabalho Também três E vendedor de comércio Varejista São quatro oportunidades Essas são algumas Das vagas Oferecidas Nesse comecinho de semana Lá pela casa Do trabalhador Lembrando que você pode Fazer o seu agendamento Você pode baixar o aplicativo Com mais conforto Mais comodidade Para você ser atendido No horário em que você Reservar É o aplicativo O MS Contrata Mais Para trabalhadores Você pode baixar aí No seu iOS Ou também No seu Android Tá bom? E mais dúvidas Você pode tirar pelo site O site é o mscontratamais.ms.gov.br Barra trabalhar Vou repetir para você Mscontratamais.ms.gov.br Barra trabalhar Tá bom? Lá no site Tanto o trabalhador Quanto o empregador Pode realizar aí O cadastro Da sua oportunidade De emprego E também Você pode cadastrar O seu currículo Então acessa lá Que lá tem todas as As dicas Para você Ser aí Estar apto A uma dessas oportunidades Nesse comecinho de semana Na casa do trabalhador Ou qualquer dúvida Também quanto a baixar O aplicativo Quanto a mexer No aplicativo Também Você pode passar Na casa do trabalhador Na sede Aqui em Três da Goz Na rua Doutor Munitomé 86 Aqui no centro Ou você pode ligar No 67 3929 1938 67 3929 1938 Ana Então são 46 Oportunidades de emprego Para esse comecinho de dia Aqui na cidade De Três da Goz Volto com você O estúdio Tá certo Rodrigo Obrigada pela tua participação 6h53 6h53 Minutos Agora Quero agradecer também A audiência Do Carlos César O Carlos diz Olha Bom dia Ana Faz um apelo Para as nossas autoridades Promotores Para dar uma volta Nos fins de semana Para ver estes sons Automotivos Parados Perturbando os vizinhos Ô Carlos Quantas reclamações Que a gente tem recebido De perturbação De sossego Barulho Som alto Complicado A polícia Não tem dado conta Da demanda Dessas ocorrências De perturbação De sossego Então é importante Quem tem veículo Com esses sons automotivos As vezes são até mais potentes Mais caro Que o próprio veículo Fica perturbando Os moradores Os vizinhos Difícil Fica o recadinho Aqui O registro Da sua reclamação Tá bom Carlos Obrigada pela audiência Quero agradecer também A audiência Do Floresvaldo Quirino Também está aqui comigo O Vanderlei Rodrigues Bom dia Muito obrigada Pela audiência A Lúcia Santos Também O Osmar Alves A Maria Cícera Da Silva Também O Rodinei Gaspara Dalva Pereira Muito obrigada A todos vocês A Tânia Jardim Também na audiência A Luzia dos Santos A Vera Lúcia O Jean Souza Também na audiência Interagindo com a gente Fique à vontade Viu gente Entra aí no Facebook Do JP News Facebook Da Cultura e TVC Ao mesmo tempo Você pode acompanhar O nosso jornal E pode interagir com a gente Mandar o seu bom dia Comentar os assuntos Que estamos abordando Fique à vontade Tem o nosso WhatsApp Também Anote aí Que é o 999840163 999840163 É o telefone do WhatsApp Da Cultura e da TVC Para onde você também Pode mandar o seu recadinho Já já a gente lê Os recadinhos Que estão chegando aqui Pelo nosso WhatsApp A Margarete Lopes Já está na sintonia Já mandou recadinho Para a gente Está levando o neto Natan para a escola Né Margarete Bom dia Obrigado pela audiência Já mandou foto aqui Com o neto no carro Acompanhando pela Cultura FM Muito obrigado pela audiência O Ribamar Leite Também Sintonizado no RCN Notícias Muito obrigada Viu Ribamar no Jardim Alvorada Quem mais mandou recadinho Para a gente aqui Interagindo Bom dia Ana Sou ouvinte Ele diz Olha esse semáforo Aqui na Quinta da Lagoa Bem como o semáforo Era um sonho Para evitar pesadelos Mas a demora Vem trazendo acidentes Mas precisamos fazer A nossa parte Na direção defensiva Enquanto aguardamos O final da obra E também das melhorias É o recadinho Do Ricardo Luiz Lá do bairro Quinta da Lagoa Falando sobre esse semáforo No cruzamento Da Ranufo Com a Rosário Congro 7h56 Daqui a pouquinho A gente volta Com mais informações Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado Com a vida Estoque materiais De construção Do básico ao acabamento A melhor compra Para você A CITL Associação Comercial E Industrial De Três Lagoas RICM Notícias Mais desenvolvimento Para todos Olá Meu nome é André Sou proprietário Da empresa Planjef Somos associados Da Associação Comercial E Industrial De Três Lagoas Há um ano Acreditamos muito Nessa parceria Com a Associação Comercial De Três Lagoas Principalmente Pelo fortalecimento De toda a classe Empresarial E Network Por isso Convido você A fazer parte Da Associação Comercial E Industrial De Três Lagoas A Casa do Empresário Construir é mais Que vender os produtos Para sua construção Ou reforma Construir é participar É estar ao seu lado Em todos os momentos Na Estoque Você encontra Todos os materiais Que precisa Para sua obra Com as melhores ofertas Estoque materiais De construção Avenida Capitão Olinto Mancini Três mil Quinhentos e sessenta e cinco Telefone Três cinco dois dois Zero quatro Três cinco quatro Venha construir com a gente Agora são seis horas e cinquenta e oito minutos Seis e cinquenta e oito Bom dia Muito obrigada a todos Pela audiência Pela sintonia E olha só A gente Temos um recadinho agora Do Ministério da Saúde Para você Pessoal Vocês sabiam Que reconheceram O fim da emergência Da Covid-19 E o Sul Gente Ficou mais forte Com investimentos Em equipamentos E estrutura Pois é Uma boa notícia E tem Graças ao governo Graças ao governo federal O Brasil Segue com mais saúde Até agora Foram distribuídos Mais de quinhentos milhões De doses Da vacina Contra a Covid-19 E mais de seis mil E mais de seis mil novos leitos definitivos Um legado de mais de quinhentos bilhões de reais Investidos no SUS Desde 2020 Isso mesmo pessoal Mas a vacinação continua Fique atento As doses de reforço E complete o seu esquema vacinal E se tiver algum sintoma Faça o teste Para saber mais informações Acesse Gov.br Barra Coronavírus Ministério da Saúde Governo Federal Pátria Amada Brasil Sete horas em ponto Sete em ponto Vamos de mais informações Do setor policial Vamos ao vivo Novamente com o Henrique Neto O Henrique chega com mais informações Do setor policial Para a gente Henrique Neto Vamos falando agora Sobre golpes Constantemente A gente tem divulgado aqui Ocorrências policiais De golpes Três lagoenses Perdendo dinheiro Com esses golpes E foi feito inclusive Em um levantamento Mostrando a quantidade De golpes Que Mato Grosso do Sul Tem registrado Pois bem Exatamente Ana Nós temos uma modalidade De crime Que é o golpe E o estelionato Que é o terceiro Que mais faz vítimas Em Mato Grosso do Sul Essas ocorrências Estão apenas atrás Da violência doméstica Infelizmente Que é a primeira E ainda Ocorrências De furto Que são aqueles furtos Que aborrecem muito A população E o estelionato Aparece aí Como o terceiro crime Mais praticado Infelizmente Aqui no nosso estado Segundo a Secretaria De Segurança Pública De 1º de janeiro Deste ano Até ontem Dia 20 de junho Nós tivemos Cerca de 5.361 registros Desse tipo De crime Ou seja Ana Cerca de 31 pessoas Sofrem o estelionato Por dia Aqui no Mato Grosso do Sul Os criminosos Podemos dizer assim Utilizam várias formas Inclusive Nos últimos meses Dispararam os golpes Pelo WhatsApp Infelizmente As ofertas De vagas De emprego A facilidade De emprego E ainda De as transferências Bancárias Através Do Pix Estão Entre Entre os crimes Praticados aqui Conforme A Sejusp Em 2021 Foram registrados 11.196 Ocorrências Se a gente for Comparar Com 2021 4.790 E agora Neste ano Já temos aí 4.912 Ocorrências De estelionato Segundo a polícia civil Entre os principais Golpes Que envolve O WhatsApp A criação De um perfil Falso A clonagem De conta Também aparece Com destaque Em qualquer hipótese O golpe É o mesmo Estelionato E a pessoa Se passa Por alguém Conhecido Clona E aí Então faz Aquele velho Golpe No Pix Segundo Os Policiais Os funcionários Da segurança Pública É bom ter Bastante cuidado Pois o perigo Existe Quando a vítima Depois de certo Tempo Percebe Que trata-se De golpe Quando começa A ser envolvida Por criminosos A transferência Pelo WhatsApp Tem um avanço De Muito grande Então é preciso Que a gente Fique atento Inclusive Como as pessoas Adulterar senhas Ter cautela Estar sempre Trocando de senha Fazer etapas Principalmente De acesso Ao WhatsApp São medidas Que podem Prevenir Para não Cair Nesse tipo E modalidade De crime Que está ocorrendo Aqui no Mato Grosso do Sul Segurança é tudo Né Ana? Com certeza Henrique Neto As pessoas precisam Ficar bastante Atentas Infelizmente Os golpistas Estão aí E a gente já tem falado De tantos golpes Registrados E são alguns golpes Comuns Tem aquele golpe Também Que o bandido Liga para a família Dizendo que está Com o filho Dizendo que o carro Quebrou Que você tem que Transferir dinheiro E tem pessoas Que ainda caem Nesses golpes Apesar da imprensa Da mídia Falar tanto Sobre isso As pessoas Às vezes Por uma bobeira Um descuido Acabam caindo Nesses golpes Então Tem que ter Muita cautela E muita atenção Né Henrique? É verdade Tem que ter cautela E cuidado Chegou um telefonema Com um número Diferente Fica atento Principalmente O velho E manjado Golpe do sequestro Onde bandidos De dentro De unidades Prisionais Acabam aí Chegando até a população Através de números De repente Vêm aqueles números Com DDD Desconhecido Lá do Nordeste Do Rio Grande do Sul Fique atento Fique esperto Não dê bobeira Não dê moleza Porque os criminosos Se utilizam Inclusive De DDDs De outros estados E o perigo Pode estar ocorrendo Bem aqui Nas nossas barbas Então muito cuidado Ao receber telefonema Quando alguém Disser que está Com um parente seu Sequestrado Primeiro Mantenha calma Desligue o telefone Entre em contato Com a pessoa E depois Então Entre em contato Com a polícia E aí forneça Todos os dados Que você tem É importante Manter a calma Viu Ana É o principal ponto Mantenha a calma Tem registro Inclusive Aí se você procurar De indivíduos Que tentaram Aplicar esse golpe A pessoa Manteve a calma Desligou Vou Eu retorno Daqui a pouco Aguarde aí E entra em contato Com a pessoa Que esse elemento Está citando E na verdade A pessoa Pode estar Tomando um sol Pode estar na praia Pode estar no shopping Pode estar passeando E o indivíduo Simplesmente está dizendo Que está sequestrando Essa pessoa Cuidado Muito cuidado É um golpe manjado Antigo Mas ele pega a gente Quando menos A gente espera E do veículo quebrado Então Esse aí é manjadíssimo Aqui é o primo Estou chegando aí Na tua casa Muito cuidado Se acontecer isso Basta você É Só um instante Eu te retorno Desliga Entra em contato Com a pessoa E alerta Que alguém Está se passando Por ele Ok Ana Voltamos com você Agora Tá certo Henrique Muito obrigada Pela tua participação Alerta importante 7 horas e 6 minutos Agora 7, 6 E daqui a pouquinho Nós vamos falar Da semana Viu gente De prevenção E combate A incêndio Aqui em Três Lagoas Uma semana Em que o corpo De bombeiros De Três Lagoas Preparou aí Uma ação Para ser desenvolvida Para alertar A população Daqui a pouquinho A gente vai falar Sobre esse assunto Porque agora Atenção Os moradores Do Orestinho Dessa região Do bairro Novo Oeste De Três Lagoas Os moradores Dessa região Têm a oportunidade De regularizar Débitos Com a Sanessu Bem como Outros serviços E outros atendimentos A empresa A empresa de saneamento Básico De Mato Grosso do Sul A Sanessu Está com o serviço De atendimento Móvel Ao consumidor No Orestinho O objetivo É levar atendimento Rápido Para os moradores Que precisam Fazer regularizações Ou atualizar Cadastro De contas De água A unidade Móvel Da Sanessu Estará Aqui neste local Entre o bairro Novo Oeste E o Orestinho Até a próxima Sexta-feira Dia 24 de junho Aqui nesse espaço As pessoas Poderão tirar dúvidas E até mesmo Resolver a situação Alguma pendência Com a empresa De saneamento Básico De Mato Grosso do Sul A diarista Solange Sena Aproveitou o primeiro Dia da unidade Móvel Para tentar resolver Uma pendência Com a Sanessu Eu quero dar uma regularizada Na minha água Ver se eu consigo Fazer transferência Para o meu nome Porque quando eu entrei No apartamento Diz que a primeira dona Abandonou Aí eu entrei Regularizei luz Condomínio Essas coisas Só que a água Eu ainda não consegui Então eu vou pagando Aí de vez em quando Vem e corta Aí eu vou ver agora Já tem seis anos Que eu estou lá Vou ver se eu consigo Regularizar Passar para o meu nome Certinho Para não estar tendo Esses problemas Eu estava no meu serviço Tive que voltar Aproveitar Aí você perde dia de serviço Isso E diarista você sabe Você não trabalha Você não ganha Aí vamos ver O que a gente consegue fazer O síndico do condomínio Cleide de Paula No Orestinho Não tem débito Para regularizar Mas sim reclamação Da falta de água No condomínio Tem faltado constantemente Eu não sei o que está acontecendo Com a Sanissu Porque eu faço reclamação Via computador Que a gente tem um canal Tem o 0800 067 6010 Até já passei no grupo Para todos os moradores O problema é que a caixa D'água dá problema E fica faltando água No condomínio inteiro E são 216 famílias E a gente não sabe O que fazer Porque eu não sei O que acontece Com as máquinas Que elas param Certo? Se os outros condomínios Têm o mesmo problema Que o nosso O problema é que o tempo Todo está faltando O que eles alegam Para vocês? Eles não dão explicação Eles marcam o horário Está sendo atendido Só que feriado Dia de folga E justamente Nos horários Que o pessoal Vão trabalhar Você entendeu? E nesse horário É muito difícil A pessoa sair Sem ter uma água Para se higienizar O atendimento Da unidade móvel Da Sanissu No bairro Horachinho É das 7h30 às 11h E das 13h30 Às 17h Agora são 7h09 7h09 Eu quero agradecer Inclusive a audiência Da Lucivânia Pereira Ela diz Bom dia Ana Você pode me dizer Aqui no bairro Jardim Maristela A vacina contra a Covid Só está sendo aplicada Na quinta-feira Uma vez por semana Olha Lucivânia Nós vamos procurar saber Vamos entrar em contato Com a Secretaria Municipal De Saúde Para saber o porquê No posto de saúde Do Maristela Estão aplicando A vacina contra a Covid Apenas uma vez Na semana Ontem nós conversamos Aqui com a coordenadora Do setor de imunização A Humberta Zambuja Ela disse que O índice de cobertura Está muito baixo Na cidade Para quem tomou A segunda A terceira dose Muitas pessoas Não completaram O seu esquema vacinal Em Três Lagoas Então é importante Que as unidades de saúde Possam oferecer A vacinação Todos os dias Não só as quintas-feiras Facilitando Para a população E é claro Para se atingir A cobertura vacinal 7h10 Vamos ao vivo Com o Rodrigo Lucas O Rodrigo Lucas Chega agora Com informações para a gente A respeito de Atividade física Rodrigo Lucas Tem aula de hitbox Aqui em Três Lagoas Conta para a gente Um pouquinho sobre esse projeto Bom dia para você novamente Pois é Ana Bom dia novamente a você Bom dia novamente a todos Que nos acompanham Nesta manhã É eu que sou um esportista Nato Como você pode perceber Você e todos Que estão acompanhando em casa Vou participar desse aulão É um aulão super especial Aqui para a cidade de Três Lagoas E ó Um aulão diferenciado Nós estamos No mês de junho Mês de julho Mês junino Julino Então ó É um aulão Que vai ter lá Músicas juninas Para todo mundo dançar Chacoalhar as cadeiras Viu Esse aulão É muito bacana Que une Atividade física Com a dança Quem gosta de atividade física Quem gosta de dança Vai poder aproveitar E aproveitar muito O aulão vai ser ali No ginásio de esportes Cacilda Acre Rocha A partir das 19h Para participar Você tem que doar Um alimento Um alimento Não perecível Eu como gosto de uma dancinha junina Claro que eu vou participar Eu quero convidar você Ana Quero convidar o Totó Para ir lá Eu quero ver os seus dotes Eu quero saber se você gosta de dançar uma quadrilinha também Viu Ana? Volto com você ao estúdio Tá certo Rodrigo Lucas Agora junho é o mês Já aproveita Faz os dois Se diverte um pouco Com essas festas juninas Enfim Com a quadrilha Essas musiquinhas da época E já aproveita Faz o exercício Atividade física Obrigada Viu Rodrigo Pela tua participação 7 horas e 12 minutos 7 e 12 Olha só gente Daqui a pouquinho Então a gente volta Para conversar ao vivo Com o comandante Do 5º grupamento Do Corpo de Bombeiros Aqui de Três Lagos Vamos falar da semana de prevenção de combate a incêndios Um assunto muito importante Principalmente nesta época do ano Época de estiagem Período de seca Já já todos os detalhes RCL Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Estoque materiais de construção Do básico ao acabamento A melhor compra para você A CITL Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas RCN Notícias 100 mil reais em prêmios 13 grandes sorteios Prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais E ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo RCN E o prêmio final O Renault Kwid Zero Kilômetro Já tem uma dona Parabéns Maria Aparecida Cabanha Esse carro incrível É seu Muito feliz Agradecer a Deus também Pela sorte A fé que eu tinha também De ganhar Que eu falei que eu ia ganhar E graças a Deus eu ganhei Obrigado aos patrocinadores A você que comprou nas lojas participantes A promoção Explosão de Prêmios Só foi um sucesso graças a você Explosão de Prêmios Grupo RCN Juntos a gente faz a diferença Olá, eu sou a Erika Sou proprietária da Ótica e Relogioaria Rever E sou associada à Associação Comercial de Três Lagoas Há 15 anos Desde que fundamos a Ótica Rever Sou associada a todo esse tempo Porque temos muitos benefícios Inclusive a união e o fortalecimento dos empresários Com networks Nós temos palestras para gestão Para atendimento Nós temos também uma assessoria jurídica completa Por isso convido você a fazer parte também Da Associação Comercial Industrial de Três Lagoas A Casa do Empresário Vem comigo No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora Você encontra tudo o que precisa para a sua saúde São cerca de 15 médicos clínicos E também especialistas 24 horas todos os dias No Centro de Especialidades Médicas Você encontra médicos especialistas E equipe multidisciplinar à sua disposição Para oferecer o melhor tratamento São mais de 20 convênios atendidos Além do particular com suporte completo do hospital Que existe há mais de 102 anos Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região Agora 7 horas e 15 minutos Estoque materiais de construção Está aí uma empresa, uma loja que se importa com você Principalmente naquele momento em que você está construindo ou reformando Porque para estoque materiais de construção Construir é mais do que vender os produtos para a sua construção Ou para a sua reforma Construir é participar É estar a seu lado em todos os momentos Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra Com as melhores ofertas Isso é muito importante, né? Estoque materiais de construção fica na Capitão Olímpio Mancini 3565 Anota o telefone É o 35220454 Construa com a estoque materiais de construção Agora são 7 horas e 16 minutos 7 e 16 Vamos ao vivo para a capital agora? Vamos com a participação da Ingrid Rocha Ingrid chega com informações para a gente agora A respeito de protesto, greve aí dos motoristas do transporte público da capital E Ingrid, bom dia para você Como que está essa situação por aí? Bom dia, Ana Bom dia também para toda a sua audiência Bom, Ana, os passageiros foram pegos de surpresa Agora pela manhã Eles chegaram no ponto de ônibus E o ônibus não estava passando aqui em Campo Grande A informação que nós tivemos Confirmada pelo consórcio Guaicurus Que é quem é responsável pelo transporte coletivo aqui em Campo Grande É que os motoristas estão em greve Eles paralisaram nesta terça-feira Segundo o próprio consórcio Eles também foram pegos de surpresa Chegou a informação então que os ônibus não estavam circulando E um representante do consórcio foi até a garagem Conversou com os motoristas que disseram que estavam em greve Por que que isso aconteceu? Segundo o consórcio Guaicurus No começo do mês eles pagam 60% do salário dos motoristas E no dia 20 vem os outros 40% Só que eles disseram que não tinham dinheiro em caixa nesse momento E não conseguiriam então pagar esses 40% Os motoristas então foram receber o salário ontem E não tinha nada na conta Então agora pela manhã Antes de sair da garagem Os motoristas conversaram com o sindicato E o sindicato então propôs essa paralisação O consórcio Guaicurus diz que está num momento muito complicado financeiro Que eles não têm recursos para pagar os motoristas O sindicato disse que se caso o consórcio pague hoje Eles vão voltar amanhã Então hoje terça-feira o transporte coletivo não vai circular em campo grande O consórcio disse que no momento realmente não tem o dinheiro Não tem como pagar Então a gente não sabe até quando vai essa situação Se realmente eles vão conseguir pagar hoje para voltar amanhã Por enquanto então hoje sem transporte coletivo aqui em campo grande Nós conversamos com o sindicato O sindicato disse que é um momento muito delicado para os motoristas Que eles já vêm sendo prejudicados nos últimos anos E que ontem então foram receber o salário E ele não estava na conta Eles disseram também, o sindicato também disse Que entende a revolta dos passageiros O estresse por buscar e trabalhar Ir para a escola E nesse momento não ter o transporte coletivo Mas que eles estão num momento muito difícil Eles não estão recebendo o salário Então Ana, a gente segue acompanhando essa situação aqui em campo grande Mas o que nós temos até o momento É que hoje terça-feira o transporte coletivo Os ônibus não vão circular aqui em campo grande Complicada a situação, ainda mais na capital Que as pessoas dependem Muitos trabalhadores dependem do transporte público É uma situação bem diferente aqui de Três Lagoas Que aqui a gente tem um número baixo de pessoas De passageiros que utilizam o transporte Tanto que aqui a empresa já tentou desistir Essa nova empresa que assumiu também Já disse que tem pretensões de abandonar o serviço Porque não tem passageiros para isso Aí na capital já é bem diferente Porque as pessoas utilizam o transporte público Exato Ana Muitas pessoas inclusive optaram por transporte de aplicativo Nesse momento Porque saíram do bairro Vieram até o centro pensando que no centro teria ônibus Mas chegaram no centro e descobriram Que realmente os ônibus não estavam circulando Vale destacar que de acordo com o consórcio Eles destacaram aí que nesse momento Teve a alta do diesel Então eles estão tendo desde o começo do ano Um prejuízo de mais de um milhão de reais por mês Por causa dessa alta do diesel E que se eles fossem reajustar a tarifa de ônibus Levando em consideração a alta do diesel E também a manutenção do transporte coletivo Esse valor que no momento é de quatro reais e quarenta centavos Iria para seis reais e vinte e três centavos Então é uma situação muito complicada aqui em Campo Grande A gente já passou por alguns bairros A nossa equipe estava nas ruas agora pela manhã E realmente tem muita gente preocupada com essa situação Algumas pessoas conseguiram ir para o trabalho Mas aí como é que vai ficar a volta Já que a gente sabe que hoje o transporte coletivo Não volta aqui em Campo Grande Não tem ônibus circulando na capital Durante todo o dia, Ana Tá certo, Ingrid Muito obrigada pela tua participação Bom dia para vocês aí na CBN em Campo Grande Emissora integrante do Grupo RCN de Comunicação Sete e vinte e um agora Sete horas e vinte e um minutos Agora eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios O comandante do quinto grupamento Do Corpo de Bombeiros de Três Lagoas O Tenente Coronel Assis Fábio Merade Assis Assis como é conhecido É o nosso entrevistado do dia Para a gente falar da Semana de Prevenção de Combate a Incêndio Comandante, bom dia Seja muito bem-vindo Bom dia É um prazer estar aqui no Grupo RCN Notícias Estamos aqui para dar informações Sobre a Semana Nacional de Prevenção contra Incêndio Que nossa corporação estará promovendo Como que será essa semana em Três Lagoas? Comandante, o que vocês programaram? Nacionalmente, dia dois de julho É o dia do bombeiro militar no Brasil Todos os corpos de bombeiros comemoram essa data Então, a partir do dia 26 Teremos ações pontuais na cidade Domingo, dia 26 Primeiro dia No Shopping Campo Grande Estaremos realizando um simulado de emergências Para treinar a nossa tropa E também reconhecermos aquele local É um local que, por conta da pandemia Ficou parado um bom tempo E agora retomou E nunca houve um simulado de emergências naquele local Então, ali o Shopping está dando todo o apoio Para nós treinarmos lá E outras ações serão feitas Como palestras Com relação à regularização de edificações Na segurança contra incêndio desses locais Visitações das escolas Estaremos também com uma ação no Hemocnúcleo Fomentando a doação de sangue Então, teremos situações educativas Uma formatura com o nosso pessoal Para fazer uma comemoração Então, serão ações que nossa corporação Estará desenvolvendo Para conscientizar a população De que a segurança contra incêndio é algo primordial Para toda a nossa vida Verde, só fazendo uma correção O senhor falou Shopping Campo Grande Shopping aqui de Três Lagoas Né, comandante? Pois é É que eu sou de Três Lagoas De Campo Grande? Perdão Ah, tranquilo Então, é Shopping Três Lagoas Poxa vida Foi uma falha gravíssima Não, fica tranquila Mas, comandante E para o dia 2 Que é o dia do bombeiro O que vocês têm programado para esse dia? Então, no dia 2 A gente está reservando justamente para comemorarmos com as famílias da corporação Aqui em Três Lagoas Nós temos militares da reserva E os militares do nosso quartel Então, será um dia que, juntamente com o projeto Bombeiros da Manhã Faremos uma atividade específica para o nosso público interno Bom, e aqui em Três Lagoas, como que estão as ocorrências de incêndio? Vocês têm registrado muitos incêndios? Como que tem sido nesse ano, se comparado ao mesmo período do ano passado? Em termos de incêndio, nós temos um incêndio na área urbana e na área rural e florestal Aqui a gente tem uma floresta plantada considerável Creio que seja a maior do estado nessa região de Três Lagoas, Costa Leste Em termos do incêndio urbano, nós temos algo dentro da normalidade E na parte florestal, esse inverno está um pouco mais chuvoso Esse início, ainda não começou o inverno, mas está bem chuvoso Então, não temos ocorrência de incêndio florestal Mas há uma previsão de ser um inverno rigoroso e com altas temperaturas Durante o dia e baixas temperaturas à noite E o tempo vai ficar bem seco Então, há uma previsão de uma estiagem considerável a partir de julho E a tensão é redobrada a partir de agosto Então, agosto e setembro serão os meses mais críticos para a parte de incêndio florestal Então, esperamos que haverá ocorrência de grandes proporções Porém, estamos fazendo toda a prevenção possível O Imaçu, os órgãos de meio ambiente já cancelaram todas as queimas controladas Que existem na região para justamente mitigar esse tipo de ocorrência Pois é, o senhor até colocou aí que junho está numa situação atípica Realmente, chuvas não são comuns nessa época do ano E a gente viu chuvas aí nos últimos dias Então, isso tem contribuído, inclusive, para essa redução nos índices de queimadas É um período que as pessoas sofrem bastante Principalmente quando chega julho, agosto, setembro, como o senhor colocou E é importante também que essas empresas na área de celulose Porque aqui nessa região é a celulose Diferente do estado de São Paulo, que é cana Que a gente tem visto muitas ocorrências também Muitos incêndios nesta região E causa um transtorno danado É importante que as empresas também Tenham equipes para isso Trabalhe isso também Tenha essa conscientização, né? No estado de Mato Grosso, existe uma legislação de prevenção E ela já adota parâmetros Nós temos uma norma técnica específica de segurança contra incêndio florestal Então, as empresas já estão se adequando Isso foi ano passado regulamentado Mas, anterior a isso, aqui em Três Lagoas Principalmente na região As empresas já faziam a mais do que a norma pedia Eles têm uma estrutura muito grande Já de segurança contra incêndio na parte florestal São Paulo é cana Aqui é eucalipto Então, aqui é fogo zero Então, nós temos associações Que já fomentam isso Eles têm monitoramento por câmeras Equipes que são treinadas para isso Então, para nós, Corte de Bombeiros Militar Esse tipo de ação é prevenção E eles estão protegendo o patrimônio deles Então, graças a Deus A região de Três Lagoas, apesar de ter incêndios Ela é bem favorecida Com a proteção que as empresas proporcionam Para o seu negócio O governo do estado adquiriu também uma aeronave Para combate a incêndio Nós temos hoje em nossa carga um Air Tractor Que é uma aeronave Como se fosse um trator com asas Que ele suporta 3.500 litros de água por carga E há previsão de chegar mais uma Termos duas Para o estado todo Então, assim, as operações Elas demandam de importância De estratégia que a corporação entende Hoje ela está sendo empregada Mais na região do Pantanal Por conta das características Mas ela pode ser empregada Em qualquer situação de ocorrência do estado Há uma previsão de uma unidade em água clara Já foi feita uma licitação de construção E ali há previsão de uma pista de pouso Para atender toda essa região do Bolsão Então, aeronaves vão ser adquiridas E a corporação está se preparando Para ter uma frota aérea Para atender tanto a emergência de salvamento Como de combate a incêndio florestal Bacana, que importante E essa aeronave, essa outra Vai ficar em água clara? Ou não? Essa pista de pouso É uma pista que vai ter uma sessão Contra incêndio de bombeiros E a previsão é de ter uma base operacional Não que ela fique exatamente lá Vai depender das ocorrências da alta temporada Mas não tendo ocorrência É uma base que essa aeronave Provavelmente ficará lá Por ser aqui um contexto de área florestal Exato E ali, na verdade, se faz necessário Uma unidade do corpo de bombeiros, né, comandante? Porque a gente sabe que muitas vezes Vocês têm que sair daqui Ou o pessoal de Ribas do Rio Pardo Para prestar socorro Atendimento nessa região, né? Ali é uma unidade estratégica É o meio do caminho Para chegar em Campo Grande E Ribas, querendo ou não Fica 100 quilômetros E nós também ficamos A um pouco mais de 100 quilômetros Então, é uma área que demora Uma hora, uma hora e meia Para qualquer unidade chegar Então, ali é necessário Ainda mais com o Ribas do Rio Pardo Sendo agora, né, um polo Por conta de uma fábrica Sendo construída lá Então, esse fluxo De veículos Rodovia, acidentes Vai ser demandada Mais operações de salvamento Naquela região E como que está a estrutura Do corpo de bombeiros De Três Lagoas Em termos de militares Números de viaturas Está satisfatório Ou ainda requer mais? Bom, a nossa unidade Em comparação com as demais unidades Ela está bem abastecida Nós temos viaturas de salvamento Combate de incêndio Nós temos uma frota De embarcações E nós temos hoje 53 bombeiros militares Lotados no quartel Nós temos um regime De 24 horas por 48 Que é a nossa Nossa atividade operacional Com três a quatro Guarnições de serviço Compostas nas viaturas Então, a gente tem Com esse poder operacional Mais as estratégias Que são empregadas Com relação às indústrias Com relação às florestas plantadas Atende a nossa região Hoje, quartel de Três Lagoas Atende Três Lagoas E Brasilândia Água Clara Com a inauguração de Ribas Ficou com o quartel de Ribas Do Rio Pardo Bom, e se alguém Em alguma escola Quiser solicitar, né Alguma palestra Alguma campanha De prevenção Alguma parceria com bombeiros Vocês vão também Nessa semana de prevenção Como que funciona? Vocês têm equilíbrio pra isso? Hoje nós programamos Já algumas escolas A gente não consegue Encaixar mais escolas Nessa semana Porém Por conta dessa procura Já agendamos Outras escolas Para ser feitas Durante o ano Então, qualquer escola Que queira Pode nos comunicar Entrar em contato Com o nosso quartel A gente faz uma agenda Outras escolas Nós já fizemos Durante esse ano Já Alguns treinamentos Com relação a segurança Primeiros socorros A questão De segurança na casa A cidadania Também A gente fala um pouco De maneira similar Ao projeto Bombeiros do amanhã Então é só procurar O nosso quartel Que a gente faz um agendamento Hoje qual o tipo Qual o tipo de ocorrência Que vocês têm atendido Com maior frequência Aqui em Três Lagoas Ocorrências com maior frequência São os acidentes de trânsito Ele tem maior volume Por conta da circulação Maior das pessoas Então nós temos Salvamento Que é a parte Mais forte Nossa Da corporação Acidentes automobilísticos Que demandam De retirada Das pessoas De dentro do veículo Por conta da situação De risco E o transporte Imobilização O monitoramento De sinais vitais Até a chegada No centro de referência São as ocorrências Que mais acontecem E nós temos aí Diversas outras ocorrências Que já não são Tão corriqueiras Que é a parte Industrial A parte Química De produtos químicos E a parte florestal Que é sazonal É de agosto Até outubro Novembro Dependendo Da época de chuvas Exato E tudo depende Do período também Por exemplo Afogamentos Mais na época do calor Que vocês atendem E além dessas ocorrências Vocês fazem outro tipo De trabalho também Que às vezes as pessoas Não sabem Muito administrativo também Tem a questão também Das fiscalizações Que vocês fazem Nos imóveis Questão de alvará Que tem que ser emitido Pelo corpo de bombeiros Na semana Nós estamos programando Uma palestra Para o comércio Aqui em Três Lagos Em Brasil Justamente Fomentando Sobre a segurança Contra incêndio Nas edificações Que tem a ver Com a vistoria E com a fiscalização Explicando um pouquinho mais Nós temos um procedimento Por meio de declarações Online Que para baixo risco É simples De conseguir Essa regularização Basta Seguir alguns passos E providenciar Alguns equipamentos No imóvel Como um extintor Uma iluminação de emergência E uma sinalização De saída No imóvel São edificações A gente considera De baixo risco Edificações De um pouquinho Maior de risco Médio Alto risco Tem uns procedimentos Mais específicos Tem que fazer um projeto Tem que ter um responsável técnico Vai ter um hidrante Vai ter algum tipo De equipamento Um pouquinho Diferenciado Então faremos Algumas explicações Sobre isso Na semana também Isso é importante Com relação Aos estabelecimentos Da cidade Comerciais De shows Tem algum funcionando Irregularmente Vocês tem ido Tem recebido denúncias Em relação a isso Nós temos A nossa fiscalização Temos denúncias O Ministério Público Também nos aciona Nós tivemos aí Uma semana De conscientização Com relação A exploração sexual Infantil Então várias casas noturnas Foram fiscalizadas Por conta Dessa situação Então chegando Ao nosso conhecimento A gente faz a fiscalização Com o fim Da pandemia A gente praticamente Pode falar um fim Porque a gente Está numa rotina Normal Com algumas Precauções A gente usa Máscara Em alguns locais A vacina Está sendo retomada Reforçada Mas Muitos imóveis Estão nos procurando Para retomar As suas atividades Então isso é muito bom E a gente está Sempre atento Nesse requisito De segurança Nos estabelecimentos E é importante Tem que ter Todo esse cuidado Tem que ter Essa vistoria Do corpo de bombeiros Porque afinal de contas A gente está falando De vidas Melhor prevenir Do que depois Que acontecer a tragédia A prevenção É algo que é Conscientizado Tem que haver Uma conscientização Do proprietário Do responsável Pelo uso Porque é o imóvel dele Então é bom Para ele ter Esse tipo de prevenção O documento O certificado É um ato administrativo O mais importante É ele entender Olha O meu imóvel Se tiver um princípio De incêndio Eu consigo ter Um extintor Porque Essa exigência É importante Saída de emergência Para sair da edificação Com rapidez Para não ter um óbito Para que todo incêndio Começa pequeno Se tiver uma pessoa Com extintor E ele saber Utilizar o extintor Também O extintor É algo simples Só de ler Aquela etiqueta Já é possível entender Como que se utiliza E fazer extinção No início Já resolve Então para isso Que servem Esses equipamentos Para justamente No início Conseguir já resolver Porque até o Corpo de Bombeiros Militar chegar O nosso tempo Resposta Que a gente Considera interessante É no máximo Cinco minutos Estarmos no local Mas em cinco minutos Um incêndio Ele pode se tornar Incontrolável Então a prevenção É uma garantia Do seu patrimônio E da vida Das pessoas Que estão dentro dele Com certeza Bom, está aí então A partir do dia 26 Começa esta semana De prevenção De combate a incêndio Vocês vão começar Com o simulado No shopping Aqui de Três Lagos As pessoas podem ver Um certo tumulto A gente até alerta Vai continuar sendo Feita essa divulgação Então nós teremos Ali no período da manhã Não estará aberto Ainda o shopping Mas haverá uma movimentação Na região Outros órgãos Estarão participando Conosco Os órgãos públicos As instituições De resposta Que participariam Desse evento Então assim As polícias Polícia civil Polícia militar A polícia rodoviária federal Foi chamada Para participar Nós teremos aí A prefeitura Dando um apoio Com a parte de infraestrutura A parte de saúde O SAMU Estará participando Conosco Nós teremos ali A defesa civil Então vários órgãos Estarão envolvidos Juntamente com a administração Do shopping Ali o shopping Tem a sua brigada E tem o bombeiro civil Também alocado Lá Que é uma exigência Então Esse evento Estará mobilizando Todo esse pessoal Porque havendo um evento Real De emergência Esses órgãos São acionados Então Esses órgãos Estão ali transitando Nesse período ali Da manhã No shopping Três Lagos É importante Assaltar que é um simulado Viu gente Não vai estar acontecendo Nada de mais No próximo dia 26 É importante Essa divulgação No próximo domingo As pessoas podem achar Que vai estar acontecendo Alguma ocorrência grave Não É um simulado Que o Corpo de Bombeiros Vai estar realizando Comandante A gente quer agradecer Pela tua presença Em nome do senhor Cumprimentar toda a corporação Porque a gente sabe Da importância Do trabalho de vocês Dispensa comentário Para falar da importância Do Corpo de Bombeiros E desejar um bom trabalho Para vocês E uma ótima semana Viu Já agradece A oportunidade De estarmos aqui Falando um pouco Da nossa corporação E desejo a todos Um ótimo dia Tá aí Hoje a gente conversou Ao vivo Com o comandante Do Corpo de Bombeiros De Três Lagos O Fábio Miradio Assis Terente Coronel Do Corpo de Bombeiros De Três Lagos Falando um pouquinho Sobre o trabalho Da corporação 7 horas e 37 minutos Agora 7h37 Daqui a pouquinho A gente volta Daqui a pouquinho Nós vamos ao vivo Com a nossa equipe De reportagem O Henrique Neto Está na rodoviária Daqui a pouquinho A gente vai trazer Informações ao vivo Direto do Terminal Rodoviário de Três Lagos Para a gente saber Como que está a situação Ali pelo local Os moradores Estavam reclamando Muito De usuários De drogas De pessoas Desocupadas Ali Já já A gente tem Uma reportagem Sobre esse assunto R.C.N. R.C.N. Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado Com a vida Estoque materiais De construção Do básico ao acabamento A melhor compra Pra você A.C.I.T.L. Associação Comercial E Industrial De Três Lagoas R.C.N. 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 É estar ao seu lado Em todos os momentos Na Estoque Você encontra Todos os materiais Que precisa Para a sua obra Com as melhores ofertas Estoque materiais De construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3.565 Telefone 3522 0454 Venha construir Com a gente No pronto atendimento De convênios Do Hospital Auxiliadora Você encontra Tudo o que precisa Para a sua saúde São cerca de 15 médicos Clínicos E também Especialistas 24 horas Todos os dias No Centro de Especialidades Médicas Você encontra Médicos Especialistas E equipe multidisciplinar A sua disposição Para oferecer O melhor tratamento São mais de 20 convênios Atendidos Além do particular Com suporte completo Do hospital Que existe Há mais de 102 anos Oferecendo saúde E qualidade Para Três Lagoas E região Eu sou Amarildo Ferreira Marco Sócio proprietário Do Afemar Contabilidade Sócio Da Associação Comercial De Três Lagoas Entidade Extremamente importante Para o nosso negócio Portanto Recomendo Você A associar A essa associação A casa do empresário Três Lagoas Banhada por águas Que nos dão energia E mesa farta A cidade das águas Também é terra fértil É líder em exportações No estado E com parcerias importantes Tem inovado Em tecnologias Nos encontre Por rodovia Ou ferrovia Pelo ar Ou pela água Nossa cidade Estará sempre De braços abertos Para você Prefeitura De Três Lagoas Mais desenvolvimento Para todos 7h40 Agora 7h40 Vamos ao vivo Agora então Com o Henrique Neto O Henrique Neto Tem informações Para a gente Do terminal rodoviário De Três Lagoas Henrique Constantemente A gente fala Aqui no RCN Notícias De usuários de drogas De pessoas desocupadas Que ficam aí No terminal Atormentando A vida dos passageiros De quem trabalha aí Dos comerciantes A polícia Instalou aí Um posto base Enfim Tem um policiamento Aí no local Eu queria saber Como que está A situação Hoje No terminal rodoviário De Três Lagoas Bom dia Novamente Para você Novamente Bom dia Ana Infelizmente A situação Aqui Voltou lá Para o começo Daquela vez Que a população Pediu Aqui o apoio Da imprensa A nossa equipe Esteve aqui Registrou E aí Depois a gente Viu aí Algumas ações Da polícia militar Aqui no local Mas as notícias Por aqui Não são boas Viu Ana Eu vou conversar Com o Eni Que é Uma das pessoas Que faz parte Aqui Da administração Da rodoviária Bom dia Eni Como é que está A situação aqui Bom dia Henrique A situação Aqui Deu uma piorada Porque quando O policiamento Reativou O serviço Deles aqui A praça Que é rodoviária Só foi elogios Mas por falta De policiais Que estão fazendo Curso Por causa De alguns eventos Que teve na cidade Então tiveram Que dar um afastamento Então os usuários Tomaram conta Aqui da praça Estão fazendo O uso de drogas Aqui na frente Crianças De pessoas de família Ninguém está Voltando mais Frequentar a praça Em cima lá Onde que as pessoas Vão comprar passagem Toda hora É um pedindo Sabe Para fazer uso De droga Eu tento até Interver Para ver se realmente A gente consegue Algum êxito Mas é complicado Eu preciso realmente Do policiamento Aqui na rodoviária Isso sem falar Com a falta De higiene Porque eles Utilizam inclusive Uma pequena praça Aqui para fazer Suas necessidades É verdade? Verdade Aqui a gente Tinha nossos funcionários Que limpa todo dia Mas quando a gente Chega de manhã Aqui ninguém aguenta Ficar pelo mau cheiro Que eles deixam Aqui na praça Porque eles fazem Aqui um banheiro Do ar livre Infelizmente A situação É bastante complicada Quando nós chegamos Aqui Quando a nossa equipe Parou aqui Tinha uma aglomeração Aqui em volta Da praça Alguns nos bancos E tal A nossa equipe Começou a montar Aqui o nosso link O nosso equipamento E aí Foi dissipado O pessoal caiu fora Saiu correndo Alguns foram embora Até de uma forma Amistosa Conversaram com a gente Diferentemente De outra vez Que a nossa equipe Esteve aqui Onde os elementos É que partiram Para cima Esse aí A gente pode até citar Como elemento Porque infelizmente Caiu para cima Da nossa equipe Mas Eni Houve algum comunicado A polícia militar Comunicou vocês Que iria retirar Os policiais Momentaneamente Seria definitivo Alguma informação? Não Ninguém me passou Nada Por enquanto Só fiquei sabendo Através de alguns Que eles estariam Fazendo O curso De sargento Onde que não teria Policiais Para estar ficando Aqui na rodoviária Mas assim que terminasse Eles retornarão E é isso que eu espero Do coronel Para que ele Tome essa providência Igual a gente teve Esse apoio deles Portanto está aí Uma reivindicação Não foi feito Nenhum comunicado Oficial Segundo A funcionária Aqui E é preciso Que volte Esses policiais A gente até entende Que alguns estão aí Em curso O efetivo Tem defasagem Como todos nós sabemos É uma realidade Do Brasil inteiro Que polícia militar Tem defasagem No efetivo Alguns outros policiais Estão empenhados Também aí Nos eventos Que acontecem Por conta Das comemorações Do aniversário Do município Mas é preciso É urgente isso Isso realmente Porque a população Precisa do apoio Porque as pessoas Estão totalmente Sem segurança aqui É difícil E isso para os comerciantes É um terror Também né Porque para eles aqui Fica esse movimento O pessoal fica com medo É E eles não Querem ajuda Nem da assistente social Porque assistente social Faz um belo serviço Aqui sim Mas realmente Quando elas procuram Eles não querem ajuda Nenhuma Portanto O que eles preferem É ficar aqui Ao bem bom E dando prejuízo Para Tanto para a população Quanto para os comerciantes Que aqui se estabelecem Em torno da estação rodoviária Isso É Eles ficam sempre lá em cima Pedindo dinheiro né E Para comprar droga E fazer uso de bebidas Alcoólicas também Que é difícil Complicado Quem passou Eles abordam Abordam Aí Eu que tenho que tomar a frente Ir lá e Falar as coisas para eles Para eles saírem lá de cima Para parar de perturbar Os passageiros que estão ali em cima E na maioria das vezes Ignoram e vem para cima dos funcionários Isso Para mim Principalmente né Sou até xingada Ameaçada por eles né Que vai me pegar Que vai me matar É complicado Chega a ser um caso De calamidade Aqui na estação rodoviária De Três Lagoas Pessoas pedindo Incomodando E deixando Muita sujeira E mau cheiro Na praça É a realidade Ana Dos nossos dias Aqui na nossa querida Três Lagoas Providências Urgentes Precisam ser Tomadas Eu volto com você aí no estúdio Obrigada Henrique Pela tua participação É isso mesmo né E por isso que a gente faz questão De volta e meia Estar passando aí No terminal rodoviário Conversando com as pessoas Que trabalham aí Porque a gente sabe A situação complicada Que essas pessoas enfrentam Viu A polícia sai Eles voltam né Será que tem que reforçar O policiamento aí no local Porque até o horário Que o policial está ali Está ok O policial sai Aí eles voltam a aprontar né Está difícil aí né A Isabel Cristina inclusive Ela diz o seguinte Gente essa rodoviária É uma causa perdida Aqui não tem jeito Dormir é impossível A noite inteira As brigas e gritarias O Rodrigo Ferreira Ele diz Olha a situação Só piora né Rodrigo Rodrigo taxista Inclusive sabe bem Como que é complicado Ele diz Olha essa noite Teve briga entre eles aí Isso é direto né Rodrigo A Margarete Lopes Diz olha a praça Da rodoviária Sempre vai ficar assim Enquanto as autoridades Não providenciarem Um lugar Um local né Um lugar para tratamento Desses dependentes químicos É lamentável A situação difícil né gente Eu não sei até quando Que nós vamos continuar Falando desse problema No terminal rodoviário De Três Lagos Um problema de polícia E um problema social Sempre falo isso Problema de polícia Porque tem bandidos Aí no local Bandidos Infiltrados aí No meio vendendo droga Ponto de comercialização De drogas E tem um problema social Que são os dependentes químicos né Os usuários de drogas A assistência social Também precisa Enfim Fazer um trabalho Em parceria Com a prefeitura Com a polícia militar E a polícia militar Reforçar esse policiamento Algo precisa ser feito O que não dá São para os comerciantes E os trabalhadores Continuarem Convivendo com esse problema Até quando Que a gente vai falar Desse problema Teve até gente esfaqueada No terminal rodoviário Já Olha a situação A pessoa chega aí Do ônibus Já é abordada Por esses usuários de droga Pedindo dinheiro Os comerciantes Ali no entorno Da rodoviária Não tem sossego Os moradores Pessoas que residem Ali também Até quando Que a gente vai ficar falando Desse problema Atenção polícia E atenção assistência social 7h48 Agora 7h48 Olha só gente Junho É o mês da diversidade Viu Em todo o mundo Ocorrerá várias ações E manifestações Aqui em Três Lagoas Haverá um encontro Na UFMS Para debater o assunto O encontro é organizado Pelo curso de enfermagem Da Universidade Federal De Mato Grosso do Sul O UFMS Campos de Três Lagoas A coordenadora do curso De pós-graduação De enfermagem Larissa da Silva Barcelos Está à frente Da organização Junto com os alunos Do curso O evento da diversidade O primeiro encontro Da diversidade É um evento Que tem como proposta Trazer essa comemoração Do mês da diversidade Que é o mês de junho Então é um evento Que vai ser composto Por palestras Rodas de conversa E apresentações culturais Que tem como intuito Debater e discutir E trazer reflexões Sobre temas Que são importantes Tanto do ponto de vista Da educação Quanto da saúde Para a população LGBTQIA+. O encontro Terá a participação De vários convidados As palestras Elas vão ser realizadas Com profissionais Da rede De saúde do município Então com psicólogos Com pedagogos Aqui do campus De Três Lagoas Professores Com enfermeiros também Que são professores Aqui do nosso curso De enfermagem E com o Conselho Municipal Da Diversidade Então a proposta É que a gente consiga Fazer uma parceria Com a sociedade civil E traga para a universidade Discussões Que sejam Tanto científicas Quanto sociais E que trazem A população LGBTQIA+, Como protagonistas Dessa discussão O evento vai acontecer Nesta sexta-feira No campus 2 Da UFMS Onde funciona O curso de medicina E é um evento Aberto Para toda a população É um evento Aberto Então quem quiser Se inscrever É só acessar A nossa página Do Instagram Diversidade UFMS Lá vai ter um link Na nossa bio Que é o formulário De inscrição E aí a pessoa Entra lá Faz a inscrição E pode vir participar Conosco Quem não quiser Fazer a inscrição E só participar Do evento Também está convidado Mas é tanto Para a população acadêmica Para a comunidade acadêmica Quanto para a população Em geral do município A professora destaca Que esse é um assunto Importante para ser discutido Dentro da sala de aula Acredito que sim A partir do momento Em que a gente Traz essa discussão Para a comunidade acadêmica Junto com a comunidade Externa Na universidade Nós conseguimos Desmistificar muita coisa Nós conseguimos levar Informação de qualidade Para as pessoas E consequentemente Reduzir o preconceito Ou minimizar o preconceito Em relação a população LGBTQIA+. O acadêmico do curso De enfermagem Roberto Alfredo Também trabalha Na organização do evento E destaca a importância Desse tipo de encontro Em uma universidade Vivemos no país Que mais mata Pessoas LGBTQIA+, Mais mata Mais violenta Violências verbais Violências físicas Todos os tipos de violência Então assim Quando a gente consegue Fazer um movimento desse Que é pioneiro Em uma universidade federal Isso é um grito De resistência Eu milito Desde os meus 15 anos Faço parte da TLGT Que é uma associação Aqui de Tres Lagoas Já estive em manifestações Então assim Estar aqui hoje Como universitário Com pessoas tão importantes Me ajudando a organizar Sabe? Esse evento Um ajudando o outro Sabe? Assim você sente que Que a gente já deu um passo Muito grande Não chegamos lá Mas estamos no caminho E é muito importante Sabe? Mostrar que a universidade Não é só Para a população Heteros e gêneros Mas assim Para todos os tipos de pessoas Para o gay Para o trans Todas as siglas O acadêmico afirma Que ainda existe Muito preconceito Inclusive nas universidades É que na verdade assim O garoto gay hoje O gay ele consegue Uma inserção maior Em vários locais Desde serviço Empregabilidade Locais de estudo Hoje assim A minha briga O que eu luto bastante É a questão da população trans Que ainda é a população mais atingida Aqui mesmo no CPTL A gente tem uma aluna trans Entendeu? Você Quando você estudava Quantas pessoas trans Você já estudou Junto Entendeu? Porque assim A pessoa trans Seja ela homem ou mulher Ela já é expulsa Desse local De ensino Quando ela chega na adolescência Quando ela começa a transição Então assim Quando a gente abre As portas E mostra aqui também O local de vocês Também é um incentivo Porque Tem toda uma questão estrutural Uma questão de patriarcado Que não é só falar E tem vagas Não, a gente tem que mostrar Para elas Que tem um acolhimento Que é que elas São bem vistas Que elas são respeitadas Até para o futuro Delas Para elas conseguirem Se impor também No mercado de trabalho Através do estudo Exatamente Porque assim Elas não tem uma Empregabilidade Tão aberta Quanto eu Por exemplo Eu sou um garoto trans Esse gênero Que me identifica Então assim Para mim é muito mais fácil Eu conseguir um emprego Do que uma mulher trans Então elas acabam Indo para a prostituição Sabe? Partindo do que elas precisam É a lei da sobrevivência Então quando a gente mostra Que tem curso aqui Profissionalizante Vem A gente vai lutar Para abrir portas Para vocês É um ato de resistência Muito grande É muito bom Muito assim Dá aquele gostinho De estamos lá Estamos chegando quase lá 7h53 Está aí gente Quem tiver interesse O encontro vai ser Sexta-feira Na UFMS Eu quero agradecer A audiência aqui Da Vilma Neri Também gente A Vilma Neri Ela está reclamando Do atendimento Na agência do Banco Bradesco Né Vilma? Ela disse que foi lá Gente Estava lotado Lotado As pessoas aglomeradas E aí com esses casos De Covid A Vilma né Está preocupada As pessoas tossindo ali Sem máscara Está difícil a situação Né Vilma? Diz que do lado Dos aposentados Ali uma demora Para o atendimento Pessoal aguardando Um tempão na fila A gente vai levantar Essa questão Viu Vilma Do atendimento Nas agências bancárias Tá bom minha querida? Obrigada viu Pela audiência Pela sintonia Agora são 7h54 A gente vai falando agora De esporte Viu gente Porque uma atleta Três Lagoense Foi campeão Atleta na verdade Três Lagoense Foi campeão Brasileiro de Jiu Jitsu O João Freitas De 22 anos Ainda conquistou Mais duas medalhas Para Mato Grosso do Sul A reportagem É do Israel Espíndola João Freitas 22 anos Três Lagoense Foi campeão brasileiro De Jiu Jitsu No último final de semana Na categoria Faixa Preta Meio Pesado Onde reúne atletas De até 88 quilos João Freitas Está há 6 meses Com a faixa preta No Jiu Jitsu E essa foi Sua primeira competição A nível nacional E na estreia Medalha de ouro Para Três Lagoas Então Foi a primeira vez Que eu fui disputar O Campeonato Brasileiro Minha primeira vez No Rio de Janeiro também É um título Que eu sempre quis Eu venho me dedicar Bastante Eu peguei a faixa preta Em dezembro Sou recente Na faixa preta E eu tenho treinado Bastante Tenho me dedicado Bastante Para conseguir isso aí Foi um feito legal E inédito Aqui para a cidade também O Campeonato Brasileiro De Jiu Jitsu Aconteceu no Rio de Janeiro Na categoria De João Freitas Meio pesado Eram atletas De diversas partes Do Brasil E o atleta De Três Lagoas Conquistou a medalha De ouro Além do ouro Medalha de bronze No absoluto Onde reúne lutadores Faixa preta De todos os pesos E a medalha De bronze No desafio Super luta Aluno do mestre Tatu João Freitas Vem conquistando Vários títulos estaduais Inclusive O cinturão De Mato Grosso do Sul Pertence ao João Isso mostra Que o Jiu Jitsu Praticado em Três Lagoas É de alto nível O pessoal do Rio de Janeiro Já está bem acostumado Com o nível alto Nível alto de Jiu Jitsu Nível alto de competição E a gente conseguiu ir lá E trazer algumas medalhas Foi muito bom Eu trouxe a medalha de ouro Isso me torna campeão brasileiro E foi lutando com o pessoal de lá O pessoal do Brasil todo Então a gente está com o nível bom Está bem equiparado Nosso treino está bem forte Com o professor Tatu Está bem legal A gente está conseguindo ter Vários resultados bons Mas a comemoração Do título nacional Vai ter que esperar Pois o atleta Já está no dojo Treinando Pois neste final de semana João já entra no tatame Para mais uma disputa estadual Agora em Campo Grande Nesse próximo final de semana Eu vou estar indo também Nesse próximo sábado E ao longo do ano Tem vários campeonatos Várias edições Várias cidades Eu quero estar participando Do máximo que eu puder E com tantos títulos E conquistas Não vai demorar Para o atleta Ir embora do Brasil E conquistar títulos internacional Em outros dojos É... Assim Já pintou algumas oportunidades De estar indo De estar saindo Mas eu preferi Por continuar aqui Treinar com o Tatu É um ótimo professor É um ótimo treino Aqui na cidade Mas a meta é essa, né Tem muitos atletas Que hoje vivem Fora do Brasil Estados Unidos Canadá Conseguem viver do Jiu Jitsu Assim, é muito legal Sim, com certeza Que legal, né Gente Parabéns ao atleta Três Lagoense Eu sempre falo Três Lagoas É um celeiro De atletas Às vezes com todas As dificuldades Falta de oportunidade Dificuldades Para treinar Mesmo assim Os atletas De Três Lagoense Vão lá Fazem a sua parte E voltam com medalhas Isso é muito bom Sempre honrando Três Lagoas E levando O nome da nossa cidade Para outros municípios Para outros estados Seis e cinquenta e sete Seis horas e cinquenta e sete minutos Eu quero agradecer aqui também A audiência da Rosana, né Rosana, obrigada Mandou bom dia pra gente Aqui através do WhatsApp Da Cultura e da TVC A Lu da Fazenda Cássia Lu, bom dia, viu Muito obrigada pela audiência Pela sintonia Quem mais mandou recadinho pra gente O Amir Lopes Muito obrigada Pela participação Pela interação aqui com a gente Pelo WhatsApp Pelo Facebook Da Cultura e TVC A gente também recebeu Alguns recadinhos aqui A Edmar Sintonia Bom dia Sônia Mariano Desejando uma ótima terça-feira A Silene Franco Azeveiro Também desejando uma ótima semana Pra todos A Gelinda Tosse Ela diz Bom dia Ana Eu também não gosto do frio No início do programa A gente falou que o inverno brasileiro Começou hoje Começou hoje de madrugada O inverno brasileiro Será o inverno de seca De estiagem E pro próximo final de semana Tem previsão de uma nova onda De frente fria Aqui pra Mato Grosso do Sul A Beatriz Xavier Ela tá dizendo que o Instagram Da UFMS Pra quem quiser participar Dessa palestra Que a gente falou Agora há pouco Desse encontro Que vai acontecer Sexta-feira Um encontro organizado Pelo curso de Enfermagem da UFMS Pra você se inscrever Pra ter mais informações É só acessar o Instagram Que é Arroba Diversidade UFMS Ela tá dizendo Que será um prazer Receber todos No evento Obrigada Viu Beatriz Pela participação E pela audiência Todos vocês que interagiram Com a gente Que participaram Que mandaram seu bom dia Seu recadinho Muito obrigada Pela participação A gente já está chegando Ao final do RCN Notícias Desta terça-feira Agradecendo pela tua audiência Pela tua companhia A gente volta amanhã A partir das 6h30 E mais uma edição Do RCN Notícias Uma ótima terça-feira Pra você E até amanhã Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado Com a vida Estoque materiais De construção Do básico Ao acabamento A melhor compra Pra você A CITL Associação Comercial E Industrial De Três Lagoas RCN Notícias